Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai dar continuidade, na verdade, né? A aula passada, o finalzinho, a não ser que alguém queira fazer algum comentário do finalzinho ou da aula anterior, queira fazer algum acréscimo, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Todo mundo refletindo no profundo agora. Acerto, tudo bem. Vamos lá, Matos. A gente falou, na aula passada, sobre a questão da morte de Cristo. Vocês lembram, né? Morte vicária, substitutiva e expiatória, que pagou o preço, né? Quitou a nossa dívida. Então, a morte de Cristo tem aí esses dois aspectos, né? Nos substituiu, ele tomou o nosso lugar e, com a sua morte, o seu sangue nos comprou, pagou todas as nossas dívidas. Nós não devemos absolutamente mais nada para a divindade, para a santidade de Deus. Porque Jesus é quem nos justificou, nos fez inocentes. Olha só, Matos. Que grande amor. Que graça maravilhosa. Nós não merecíamos absolutamente coisa nenhuma. Aliás, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Essa é a condição do ser humano, né? Todo ser humano está nessa condição de ser culpado diante de Deus. E Jesus vai lá, de uma forma graciosa, um amor unilateral, sem explicação nenhuma, nos amou. Fazendo isso, entregando a sua própria vida por nós. Mas, detalhe, inimigos, ofendemos a santidade de Deus. Alguém fala assim, mas será que não é uma coisa meio desproporcional? Deus, assim, condenar a pessoa a um juízo eterno, a uma eternidade de condenação? Sendo que essa pessoa passou 60, 70, 80, 90 anos, né? Em rebeldia contra Deus? Não é meio, assim, desproporcional? Tipo, uma vida tão curta, de ofensa a Deus, mas uma condenação tão longa, né? Não sei nem se cabe a comparação, mas me vê a cabeça agora. Vou falar isso. O menino roubou uma bala, uma bala que eu digo é confeito. Quem sabe o que é confeito? Confeito. Bala. Confeito, isso. Lá na minha terra diz confeito. Confeito, eles dizem. É uma balinha, balinha. Que não é bala, bala. E aí roubou uma bala e não, vamos... É prisão perpétua pra essa criança. Pô, que isso, é absurdo, né? Desproporcional. Não sei se a comparação foi boa, mas a intenção que eu tenho é... Pô, não é desproporcional essa condenação, mas o ponto é... O pecado foi contra um Deus eterno, contra um Deus absolutamente justo, contra um Deus que é todo amor. Então, a ofensa foi grave. É uma rebeldia contra Deus, não só uma desobediência apenas, mas é uma declaração de falar assim, eu sou Deus. A gente, às vezes, não pensa. Não, quem não serve a Deus, ele está se autodeclarando o Deus. Porque quem é Deus? É o auto existente, o auto suficiente, que não depende de ninguém pra existir. Esse é Deus. Quando a pessoa fala, eu não preciso de Deus, foi o que Satanás, na eternidade, ele falou. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Elevarei meu trono acima do trono de Deus, acima das alturas, serei igual a Deus. E ele propôs a mesma coisa pro casalzinho lá, pra humanidade, né? Representando a humanidade. Não. Não, não bobagem esse negócio, vocês vão morrer, não. Vocês vão ser semelhantes a Deus se vocês comerem isso aí. Então, na verdade, no fundo, é o mesmo desejo, o mesmo pensamento, a mesma declaração mesmo, sem declarar isso. Então, aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou servir a Deus, ele está se declarando. Eu não preciso de Deus. Eu não reconheço Deus legítimo como meu criador, sustentador da minha vida. Eu penso que Deus, mais ou menos, ele enxerga, ele pensa, ele escuta isso. Então, só pra gente entender que é muito grave. E aí a gente falou sobre a questão, então, do pecado, a importância da morte de Cristo, né? Que nos resgata do pecado, que é o evento mais importante da doutrina cristã, tá? A morte de Cristo, né? E aí, amados, o que acontece? A gente vê na história, eu vou falar até de uma história recente, dois grandes pensadores da história recente mundial, que é Karl Marx e o Walter Freud. Karl Marx, ele mais ou menos resumiu a vida humana em uma organização econômica. O problema da humanidade qual que é? Uma distribuição de renda, essa injustiça social, a opressão dos mais ricos com os pobres. Basicamente é isso que a gente aprende até na escola lá, não é? Karl Marx e tal. Então, o problema da humanidade é essa injustiça. Questão econômica. Se nós conseguíssemos, se nós fôssemos justos nisso, a humanidade viveria muito bem. Estou falando na ótica do Karl Marx. O Freud, ele disse, não, o grande problema da humanidade é não entender os processos de formação a partir da sexualidade. Ele resume tudo nesse âmbito mais, né? Das questões mesmo fisiológicas e tal. Então, se o ser humano conseguisse lidar, se ele não tivesse os traumas que tem, se fosse tudo assim redondinho, o ser humano não teria os traumas, as angústias e tudo mais. Então, Freud fala que o problema da humanidade é um. Marx fala que o problema da humanidade é outro. Mas qual é o problema, o grande problema da humanidade? O grande problema da humanidade é o problema do pecado. Parece ser um negócio simples? Ah, explicar tudo por aí aí fica fácil também. Não, não, mas a gente está falando de raiz, de origem. É claro que a gente não é alienado, que a gente não entende que tem coisas que têm que ser resolvidas, que tudo é pecado, tudo é pecado. Não, a origem é, mas tem coisas que a gente precisa tratar, entre aspas, de uma forma mais natural. A gente entende, por exemplo, que o próprio Karl Marx, ele disse que o homem é produto do meio, é fruto do meio. Então, ele tira a responsabilidade do homem do pecado e ele põe a responsabilidade do indivíduo no coletivo. Um homem, uma pessoa que nasceu num contexto de grande violência, pobreza, essa pessoa é vítima disso. E se ele comete o que ele comete, é porque ele é vítima dessa sociedade, desse meio. A gente sabe que não é bem assim. Embora a gente não desconsidera que tudo isso influencia e muito na vida da pessoa. Mas e tantas quantas pessoas tiveram todas essas desestruturas e decidiram não ir pelo caminho errado? Não é? E a gente nem está falando de cristãos em si e de pessoas que, de alguma maneira, romperam e venceram isso. A questão é, o problema maior do ser humano é, de fato, o pecado. A pessoa pode ser curada. É por isso que o milagre, muitas vezes, mascara o mais importante do evangélico. O milagre, ele muitas vezes traz a sensação que, ó, é o que Deus quer na minha vida. É que eu seja curado dessa enfermidade. É que eu tenha estabilidade financeira. É que eu me resolva nessa questão relacional. Lógico, tudo isso é muito bom se acontecer. E que, no fundo, no fundo, é uma vontade perfeita de Deus. Mas, no contexto e na realidade que a gente vive, que Deus ainda está resgatando a humanidade, e nesse ambiente de pecado, a vontade de Deus não é feita na vida de todo mundo de uma forma plena. Não é, amados. Nem tem como ser. Não é porque Deus é insuficiente. É porque todo o ambiente, Deus está resgatando toda a humanidade. E ele não blinda uma pessoa só porque serve a ele, em detrimento de todos os outros. A gente, religiosamente, muitas vezes, pensa que, né, Deus é Deus de tribo, Deus é Deus do indivíduo. Não, amados. É sempre a ideia do coletivo. Sempre a ideia de humanidade. Deus é Deus da sua criação. Agora, aqueles que entregam a sua vida a ele, é lógico que a gente tem um relacionamento diferente com Deus. Não Deus com a gente, a ponto de nos favorecer em detrimento dos outros. Jesus disse isso em Mateus capítulo número 5. O sol, ele brilha, a chuva desce sobre justo e injusto. Deus abençoa igualmente os dois. Dá para compreender um negócio desse? Porque na mente religiosa, você fala, ah, não, calma aí, acho que não é assim, não. Como que Deus vai abençoar igualmente o ímpio e o justo? Não, depende do que a gente está falando de bênção. O que a gente está falando? O que é bênção para nós? Porque toda vez que a gente, eu percebo, pelo menos, se eu estou enganado, vocês me corrigem aí. Mas geralmente, quando alguém se refere à bênção, é em questões sempre materiais. Sempre econômica e tal. Deus me abençoou. Aí a gente pensa, acho que o cara vai falar, eu era um mau pai, negligente, omisso, relapso e ruim, e aí Deus me fez um pai melhor. Não, mas uma promoção no emprego. Estou ganhando mais. A casa própria veio. O dedicar. Que necessariamente essas coisas, que a gente não louva a miséria também, né, irmão? Não é que a gente, quer dizer, não, tem que ser tudo ruim. Não, não é por aí. Mas sempre que a gente remete a bênçãos, sempre em questões materiais. Só que, o que é abençoar? Primeiro, é da vida. Paulo fala em Atos dos Apóstolos, se vocês quiserem me acompanhar, que eu acho bem interessante esse texto, Atos dos Apóstolos, Paulo falando para um grupo de pagãos. Gente assim que não conhecia Deus, não servia a Deus, não atribuía a Deus, o que eles experimentaram de coisa boa na vida. Atos capítulo 14. A pessoa pode dar o exemplo depois? Pode, sim. Até agora, se quiser. Ah, capítulo 14, né? 14, capítulo 14. Ah, legal. Não, eu digo se quiser dar agora o exemplo, se for. Tá. Pode ser. Uma situação que eu vivi lá na igreja, uma vez, uma irmã, uma alucionária, ela trouxe uma revelação para a minha vida. Logo no início, foi na inauguração, logo no templo lá. Eu nunca esqueci isso, gente. Foi entretenido. Tudo a ver que você falou aqui agora, sobre bênção, certo? Aí ela falou, ela falou que de uma árvore, de muitos frutos, que Deus ia, né, que através da minha vida, muito frutos e servindo. E tal. E falou umas coisas lá que, né, que só eu e Deus sabiam, né? E tal. Bênção. Ficou uns dez minutos falando. Eu fico em pé. Aí, quando acabou, eu sentei. Amém? Glória a Deus. Aí a irmã, ele falou para o irmão da nossa igreja. Olha, irmão, eu vejo também o Senhor muito próspero, eu vejo a sua vida, assim, deslanchando, uma prosperidade muito boa financeira. Você acredita que todo mundo bateu palco no irmão? Assim, pela revelação? Você era disso, pastor? É. Eu fiquei infligente. Não estou ouvindo, não estou acreditando nisso. É que o irmão, acho que eles, não, mas eles pensaram assim, o irmão vai ser rico e vai abençoar a nossa vida. A gente vai dar juros baixos. Eu falei, ah, faz um, a irmã falou dez minutos para mim, assim, tem muita coisa boa, assim, Deus falando, coisas que só eu e Deus sabia. Sim. E lógico, teve coisas que eu não sabia que ela revelou que era cristão lá. Aí, quando ela falou para o irmão, que o irmão vai ser abençoado, próspero, não sei o que, não sei o que, eu falei, aí todo mundo, ei, vai falar, eu falei, nossa, não é o que eu queria falar para mim. Eu sei, eu sei, eu entendi, eu entendi. Não é isso, mas eu falei. Eu sei, eu entendi perfeitamente. Porque o financeiro, a igreja, é assim, a gente, você acabou de falar. Então, é assim, atos capítulo 14, Paulo está adiante, como eu falei, de pagãos, né, e no verso de número 15, 16 e 17, ele diz o seguinte, dizendo, Varunães, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto a neles, o qual nos tempos passados, aqui que está o ponto, tá? O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, ó, então está falando de todos os povos, todas as nações, tá? Toda a humanidade, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, qual foi o testemunho de Deus para a humanidade, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. O que Paulo está dizendo, ó, o que vocês experimentam de alegria, o que vocês têm de comida que você escolhe do que planta, tudo que vocês experimentam de bom, foi Deus que deu para vocês. Então, Deus, ele sustenta e sustentou a humanidade. Então, tudo o que a gente experimenta de bom na vida, suprimento, alegrias, né, tudo o que a gente experimenta de bom nessa vida, é Deus que dá, é Deus que cuida. A chuva, inclusive, desce sobre a plantação do dizimista e do não dizimista. Desce na plantação do espírita e do evangélico. Da mesma forma, o sol nasce e brilha para todos, como diz o ditado. Então, o que a gente precisa entender é que a bênção de Deus, ela vem sobre todo o ser humano nesse sentido. Então, Deus é Deus da humanidade, da sua criação. Lembra que a gente falou, ele criou, essa criação se rebelou contra Deus, ele manteve e ele resgata. Então, Deus é criador, mantenedor e resgatador da sua criação. Mas quem está mantendo? Quem dá a vida? Quem dá a respiração? Aliás, aqui mesmo, em capítulo 17, Atos, capítulo 17, verso de número 28, o Paulo, ele vai dizer isso para outro público pagão, tá? Então, é outro público, né, os atenienses aqui, se não me falha a memória, lá na Grécia e tal, no capítulo 17, verso 28, ele diz isso, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, olha que coisa interessante, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então, assim, é Deus que abençoa. Nós também somos filhos dele. Sim, exato, sua geração. Filhos no sentido de criaturas, de criação. Agora, o que eu quero destacar aqui é que a gente precisa entender que a maior bênção que existe na vida de uma pessoa é a salvação, porque a maior maldição não é nem a pobreza em si, a escassez e essas dificuldades que nós vivemos. A maior maldição que se tem, aliás, a miséria em si não é uma maldição, como se fosse a resultado do pecado individual, é mais o coletivo. Então, por exemplo, a pobreza da África, é a África em si? É alguma maldição que tem sobre a África? Claro que não. É mais uma denúncia da ganância dos países que têm o poder, inclusive, econômico até para amenizar. Qual é o grande, alguns, eu já vi absurdos assim, há o Nordeste do nosso país, é a seca toda, aquela miséria toda, graças a Deus está melhorando de uns anos para cá, mas assim, está investindo em nada. Exato, mas isso porque grande idolatria, aquela coisa toda, amados, isso é mais denúncia do capitalismo do sul que não alcança lá. Então, a gente às vezes vê algumas questões cumprindo bem, bem diferente. Bom, o grande problema da humanidade é o problema do pecado e o Evangelho, ele apresenta a perfeita provisão, ou seja, a solução, para o resgate do poder, se vocês quiserem destacar isso aqui, do poder e da culpa do pecado. Poder e culpa do pecado, tá? O Evangelho apresenta a perfeita provisão. Então, assim, é Deus quem tem a resposta para o problema do ser humano. E na origem de tudo, qual é o problema do ser humano? Pecado. É isso, amados, qualquer coisa que vocês me trouxerem para discutir, para falar, vão na raiz, vão lá na origem das coisas, é pecado. Não tem outra resposta, né? E aí, o poder do pecado, por que o Evangelho, ele apresenta a perfeita provisão, né? A solução para esse resgate do poder. Porque o poder do pecado é que domina o ser humano sem Cristo. O poder do pecado domina o ser humano sem Cristo. Todo o ser humano sem o senhorinho de Cristo da sua vida, ele é servo do pecado, ele é escravo do pecado. E o pecado se apresenta de milhões de formas, né? Que a gente acha que o pecado é só o criminoso, é a prostituta, não, amados, de muitas formas. O cara que se justifica, porque assim, eu acho que eu já devo ter falado para vocês a questão que é fácil a gente evangelizar a partir da desgraça, né? Já falei isso para vocês? Não? A gente evangeliza muito fácil a partir da desgraça. Pegar um cara desgraçado assim, desgraçado, que a sociedade mesmo rejeita, é fácil para perceber que está errado, né? Um ladrão, um traficante, um cara violento. Você precisa de ir para a igreja, mas eu não. Ela não se dá, Exato. Aí você pega essas pessoas que são virtuosas moralmente, que são bons cidadãos, bom pai, mãe de família, bom filho, pessoas corretas no sentido ético, tem, é raro, mas tem. Tem, né? Aí você, muito eu nem sei, mas tem. Aí a gente vai falar, você precisa de Jesus, eu? Eu preciso de Jesus? Por que eu preciso de Jesus? Sou fiel à minha esposa, sou um bom cidadão, um bom trabalhador, uma pessoa correta. Por que não quero Jesus? Eu não morro, não trabalho. Aí, não, e o pior, pastor, é o seguinte, fala assim, ó, eu sou muito melhor do que aqueles crentes da sua igreja. Calma, 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 deixa eu, calma, não se agite, não se agoneie. Deixa eu dar um exemplo aí. Então, assim, só pra gente entender, né? Eu sou melhor, inclusive, do que aqueles crentes lá da sua igreja, inclusive, dois lá é meu vizinho, briga toda hora, faz a gambinete, né? Gambinete. A gambiarra na internet. Pega, pega, isso. Isso, então assim, sabe? O mau testemunho. Aí ele se compara, aí nessa relação, ele tá melhorzinho, mas a nossa comparação não é aqui no horizontal, é diante da santidade de Deus. Então, a pessoa que quer se justificar, olha que coisa interessante, essa pessoa que quer se justificar, ela não entende que ela, de fato, ela é devedora diante de Deus na natureza. Não é, a salvação não é meritória. Nós não lemos Efésios capítulo 2, versos de número 8, 9 e 10, vocês lembram desse texto? Bora lá, então quem lembrar pode recitar. É graça, é graça, é salvo, tem gente atrás, tem gente atrás, tem gente atrás, não tem gente atrás de Deus, não tem as suas obras, para que ninguém se torne. É dom de Deus, é isso. Sim, pode continuar. Esquisto que lemos. Alguém completa aí a nota da pastora. Aí eu tinha decorado isso. Não, mas foi quase tudo. Então, vamos lá, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Bora ler, vamos ler, vamos ler, que é na leitura que a gente vai absorvendo. Foi Deus que nos fez e somos o que somos agora, e nós é outra ação. Calma, amada, 10 não, vamos no 8, deixe de ameixamento. Efésios capítulo 2, amados, acompanhem com os olhos, tá? Capítulo de número 2, versos 8, 9 e 10. Paulo disse, Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é isso? 8 e 9, 10 agora. Pois somos sempre, durante a vida e filiados em o Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que andássemos delas. Nós somos criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha que coisa interessante. E Deus criou essas boas obras de antemão, para que a gente andasse nela. Vocês percebam que as obras não contribuem para a salvação? As obras é um pavimento natural, onde o salvo que está no caminho anda, não como um mérito para a salvação, e se como um fruto naturalíssimo da sua vida, da sua relação com Deus, como gratidão. E não pode fazer outra coisa, porque a minha natureza, ela me inclina a fazer coisas boas. Por quê? Porque a minha natureza é simples assim. Não é a produção para o galardão, não é o fazer para o galardão, para a recompensa. Não, ou para ser, diante de Deus, mais favorecido. Isso é ideia muito mais católica e espírita. Está certo? Mas a gente expressa as obras, porque a gente, então não é as obras, não. Mas calma aí, a gente não vai deixar. Por que a gente não vai deixar? Porque eu não tenho como não fazer o bem. Eu não tenho como não amar, não tenho como não olhar para o necessitado, eu não tenho como, porque a minha natureza, o espírito que há em mim, me conduz a isso. E eu faço isso com um senso de privilégio, de missão e de gratidão a Deus. É simples o negócio. Aí essas pessoas, elas pensam que tem mérito, que são melhores. Por quê? Essa avaliação ainda é religiosa. Então assim, quanto mais desgraçado, mais a graça de Deus abunda na pessoa. Então quanto mais pecador, mais a glória de Deus se revela na vida desse pecador. E me parece, quanto mais desgraçado Deus acha a pessoa, parece que essa pessoa, ela se volta com mais gratidão a Deus. E esses que, sabe, falam, ah, não era tão ruim não, vivem uma vida tão morna, às vezes dentro da igreja, estou falando? O Jesus, ele contou uma parábola bem interessante, em Lucas, capítulo número 7, onde ele foi na casa de um cidadão, e lá, assim, receberam o mal. Nem receberam o mal, mas também não receberam de jeito nenhum. Jesus estava lá, aí chegou uma mulher pecadora, notória, uma prostituta. Aí vai lá e molha os pés de Jesus com lágrima, faz aquela coisa toda, e os outros assim, se isso aí fosse profeta, nem deixaria essa mulher tocar nele. Jesus sabendo, fala, ah, tá bom. Ô, Simão, vem cá, deixa eu contar um negócio pra você. Uma pessoa, ela devia valor tanto, agora eu esqueci, acho que era cinquenta, cinco? Era pouco, né? Aí foi lá e foi perdoada. E o outro que devia muito, foi perdoado. Qual desses dois vai amar mais? Ah, esse aqui que foi mais perdoado, né? Então, você entendeu? Então, o que eu tô querendo passar pra você? Jesus falando, é isso, mano. Então, não é a questão só da gratidão. E a questão é que reconheceu, eu fui salvo por uma graça que eu não merecia. Então, quanto mais desgraçado a pessoa é, quanto mais fracassado na vida, e quanto mais pecado ele comete, mais essa pessoa tende a experimentar e ter a noção da grandiosidade, da misericórdia e graça de Deus, amado. E tem muitas pessoas que querem até se justificar. Se eu nunca saí da igreja, eu nunca desobedeci a Deus, eu sempre, todo mês, pago a minha mensalidade, que a gente chama de dízimo, eu sempre leio a Bíblia todo dia, eu não falto um culto, né? Dá pra nem falar, né, pastor? As vezes a pessoa não fala, mas o coração dela é isso. E aí quando vê alguém, às vezes, assim, vacilão, tem os irmãos, o nosso vacilão, não tem? Tem os irmãos que vacilam, os vacilão. Aí fala assim, ó, vai julgando, aí quando sai da igreja, aí volta, aquela coisa toda, ainda fica assim meio emburrado, com, sei lá, se achando injustiçado. aí fala assim, aí o pai, ó, aí, ó, pai, ó, é o Chico, né? Só com tenta, só com tenta aqui, calma, calma, segura aí, segura, segura a emoção. Aí ele fala assim, ó, que coisa interessante, amado. Ah, senhor, nunca deixei a tua presença, nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, agora esse teu filho, não falou em mão dele, teu filho aí, ó, espanjou tudo, escandalizou seu nome, fez o que fez aí, e o senhor recebe desse jeito, trata desse jeito? Poxa, meu filho, mas tudo que eu tinha aqui era teu também. Agora eu fico pensando, a parábola do filho pródigo, a gente tem mil mensagens, 999 a gente fala do filho pródigo, esbanjador que é mais fácil de ver, desgraçado, que saiu e, né, bagunçou a vida toda e tal, só que, e aqueles irmãos perdidos dentro da casa do pai? Que nunca evidenciaram esse pecado explícito, mas no coração tem autojustificação, acha que pode, e que, assim, em relação aos outros, ele é mais merecedor. Então a gente precisa entender, amados, o que que, primeiro, a nossa condição diante de Deus, e o sangue de Cristo, iguala todo mundo, a graça iguala todo mundo, a graça nem trata, até quem acerta mais, entre aspas, né, acerta mais, na nossa ótica, na nossa avaliação, acerta mais, trata melhor. Eu entendo, inclusive, que a graça favorece ainda mais o pior, que é o que Paulo diz, o pecado vai abundando de tal forma que a graça tem que superabundar. Quem tem dois filhos, que é aquele bem, sabe aquele obediente, aquele menino assim, de Deus, menino, pensando no menino, né, obediente, aquela coisa toda, tranquilo, e tem o outro que a gente fala, não, esse menino veio acompanhar, é meu filho, mas tá difícil, só que amado, esse aqui pode ter certeza, que os pais, vão dedicar mais tempo, vão ter que perdoar mais, vão ter, se dedicam mais, dá mais tempo, às vezes até outros, ficam enciumados, ah, meu pai trata melhor esse aqui, porque ele demanda mais, é o que, vocês estão entendendo aqui, as comparações, amados, como Deus, diga amada, quer falar, Romanos 14, de novo, eu vejo ele falando sobre isso, contar os fracos na fé, eu acho tão forte isso aqui, que tem tudo a ver o que você está falando aqui, ó, acolhei os que é neve na fé, não acolhei para discutir opiniões, um creme de tudo pode comer, mas o derre, como alguns, quem come não despreze o que não come, o que não come, não despreze o que não come, o que Deus o acolheu, Deus o acolheu, então, o que come muito, o que come pouco, o que é fraco, o que é, desnega, é forte, só para a gente entender, amados, que o evangelho nos iguala, Paulo diz em Romanos, inclusive, capítulo 2, que Deus encerrou todos, debaixo do pecado, todos, e Paulo está falando, judeus, e gentios, ainda hoje, não que ainda hoje, como veio de lá para cá, mais de um tempo, talvez 15, 20 anos, eu não sei se chega não, mas uns 15 anos para cá, o Brasil, nas igrejas cristãs evangélicas, protestantes, no Brasil, trouxeram uma, parece que um brilho a mais, para Israel, tudo o que é de Israel, parece que é superior, a gente como brasileiro, segundo o poeta, já tem a fama de síndrome de vira-lata, tudo que é de fora é bom, e a gente não presta nada, mas assim, se o óleo é de Israel, ele é mais ungido, a água do Jordão, eu não sei como traz tanta água, no avião daquele jeito, que o povo, é o que dizem que é de lá, e é sujo, é sujo lá, então, cuidado desse trem aí, mas assim, parece que tudo que, que é de Israel, porque eles são um povo especial, não são tão especial, assim quanto o Paulo, porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, o que que o judeu tem de mais, capítulo 2, é só ler o texto, o que que o judeu tem de mais, nada, ele teve, na verdade, alguns privilégios, que trouxeram responsabilidade, os oráculos, as escrituras, a promessa, toda a condição de Deus na história, mas não porque eles eram melhores, filhos preferidos, pelo contrário, os profetas, se não viessem, ao longo dos séculos, trazendo esse povo sempre na realidade, tanto é que um profeta diz assim, vocês pensam mesmo, que vocês são os melhores, dentre todas as nações, quando Deus escolheu vocês, vocês, vocês eram pagãos, vocês eram lá da Babilônia, lá da Mesopotâmia, vocês são piores, do que as nações, em volta, aqui, em muitos aspectos, e ao longo da história, é a graça e a misericórdia de Deus, que foi tão avultada, foi tão grande, para esse povo, por causa de um propósito maior, que não era o judeu não, era a humanidade, porque dali que viria o Cristo, então os judeus, foram tolerados por Deus na história, e preservados por Deus na história, porque eles iriam trazer, a promessa estava sobre eles, e não é porque eles eram melhores, Deus disse assim, eu não tinha com quem jurar, eu jurei por mim mesmo, porque vocês aí não davam, não achou, não, então eu jurei por mim mesmo, eu sou fiel a mim mesmo, é a minha palavra que eu empenhei, isso está escrito, os profetas, não, mas o Abraão, foi fiel, o pai da fé, é um estudo da vida do cidadão, para você ver, Jacó, nem se fala, ninguém nem quer falar de Jacó, como referência, porque está ruim, Isaac, o cara meio imorvo, e tal, Josézinho, rapaz, se a gente investigar direito, a gente vai ver que também, não tinha lá esses créditos todos, enfim, não tem, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então o poder do pecado dominou a todos os homens, sem Cristo, e o Evangelho vem para tirar esse poder do pecado sobre a vida, as rédeas do pecado, então quando a Bíblia diz assim, que o Evangelho nos liberta, é porque ele liberta mesmo, o que Jesus disse em João, capítulo 8, verso 32, frase muito famosa, muito conhecida, muito pregada, muito lida, e todos vocês sabem, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, e o verso 36, quem faz evangelismo, sabe mesmo, quem faz evangelismo, são textos assim, de ouro, então olha só, preste atenção queridos, nos temos, conheçam a verdade, a verdade liberta, o filho libertar, é verdadeiramente livre, a liberdade que Jesus se refere, não é fazer o que se quer fazer, agora eu sou livre, eu faço o que eu quero, não, porque lembra que eu falei, todo aquele que é dominado pelo pecado, ele é escravo do pecado, portanto, ele não é senhor de si, não tem as rédeas sobre sua vida, quando aceita Jesus, o que acontece, é só transferido a servidão, servimos o pecado, agora a gente serve a Deus, e o servir a Deus, não é fazer o que quer, e o ser liberto desse domínio do pecado, não é agora estar livre para fazer o que quer, porque existe duas liberdades, a falsa e a verdadeira, tem uns que falam assim, ah, esse negócio de servir a Deus para a igreja, eu não, eu gosto de ser livre, eu faço o que eu quero, então você acha que fazer o que quer, é ser livre, existe a falsa liberdade, que é a falsa sensação de ser livre, fazer o que quer, o que é a liberdade que Jesus propõe, fazer o que se deve fazer, o que é correto fazer, isso é liberdade, inclusive os que foram libertos do poder do pecado, tem a liberdade para pecar, aí Paulo vai dizer, não usem da liberdade de Cristo para pecar, não é, então eu posso, quem pode pecar de verdade, é o crente, o ímpio não peca de verdade, porque ele não é escravo, ele já é eu, não, porque ele é escravo, ele nem pode fazer outra coisa, porque a sua natureza já é pecado, não é que ele comete pecado apenas, porque Jesus não veio para nos livrar dos pecados, isso é uma consequência, Jesus veio para nos livrar de uma natureza pecaminosa, então veio nos livrar de nós mesmos da natureza, e não do que fazíamos apenas, porque inclusive, mesmo depois de ser liberto por Cristo, a gente ainda peca, ou não? Então ainda nós pecamos, só que a nossa natureza, ela se incomoda e muito, a gente fica constrangido quando peca, aquele negócio não cabe mais, aquele negócio fica meio desajustado, por que fica desajustado? Porque Deus está nos fazendo justos, está nos ajustando a sua natureza, então o pecado é um desajuste, só que quando a gente pecou, a gente é inclusive em condição de não pecar, porque recebemos o poder de não pecar, é por isso inclusive que o nosso pecado é mais grave, é mais hipócrita e mais danoso, quando a gente peca, nosso pecado é mais grave, porque pecamos contra o maior conhecimento, a gente é mais hipócrita, porque a gente denuncia o pecado dos outros, mas a gente peca, e é mais danoso porque ao invés de sermos canal de bênção, a gente agora é um canal de prejuízo na vida das pessoas, que estão ao nosso redor, então o nosso pecado é mais grave, então quanto mais privilégio, mais responsabilidade, quanto mais poder, mais responsabilidade, você sabe quem disse isso? Peter Parker. A gente estuda tanto, olha Deus, vocês vêm aqui para a gente ouvir o negócio do Homem-Aranha, né? Amado, brincadeiras da parte, isso aqui é só para não deixar vocês dormirem, que eu estou vendo que um assim está meio, olha para cá, por gentileza, que eu perdi até o raciocínio agora, fala bobagem, não lembrei o que eu estava falando agora não? A liberdade, a responsabilidade, o privilégio era isso, então o privilégio, o privilégio. A gente está com a gente hoje, a responsabilidade é maior ainda, porque o conhecimento está. Exato. Então assim, nós estamos na sexta aula hoje, me parece, sexta aula, sexta aula, sexta semana, então assim, nessas seis semanas, Deus ministrou sobre nossas vidas e nos trouxe privilégio de entendimento que nós não tínhamos há seis semanas atrás, não é? Então há seis semanas atrás, nós éramos responsáveis, mas tínhamos um grau de responsabilidade, e agora a gente tem mais responsabilidade ainda, porque fomos mais iluminados ainda. Nossa, André, então assim, quanto mais conhecimento eu tenho, menos pratico, mais peso dos juízos eternos vem sobre a minha vida? É, eu falo, nossa, falasse antes eu não tinha feito nem a matrícula. Agora eu vou falar, ignorância nunca é vantagem, porque lembra, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Então quanto mais conhecimento de Deus, mais responsabilidade, mas também mais recurso para fazer a vontade de Deus na forma consciente e não por adestramento religioso, amados, preste atenção nisso aqui, por gentileza, adestramento religioso, tem até gente que faz, faz o correto, aí você fala, por que você está fazendo isso? Não sei não, é uma teoria de Chico, não sei, só sei que é assim, não sei, então fala, está ali isso que Deus quer, que você só faça o correto, não, é que você compreenda a vontade de Deus no relacionamento e a sua natureza expresse aquilo que é a vontade de Deus de uma forma consciente, então o culto é racional, eu faço e sei por que faço, inclusive se eu não quisesse fazer eu não faria, tenho todo recurso, mas eu decidi fazer, então eu decidi fazer, olha só, então nós podemos não fazer? Podemos, nós temos o poder de pecar, só que nós decidimos usar esse poder para canalizar ele e para fazer a vontade de Deus, então o poder não é para mim servir, é para servir, senão não serve, não é, então a gente entende que o poder do pecado já não tem sobre nós esse domínio, isso foi quebrado por Cristo, isso foi rompido por Cristo, eu aceitei Jesus hoje, eu estou falando de hoje, aceitei Jesus hoje, não há, não existe mais o poder do pecado sobre minha vida, não existe, não tem mais, o Senhor da minha vida é Cristo, eu posso não ser maduro, eu posso ainda ter um monte de coisa para resolver na minha vida, mas assim, o Senhorio de Cristo, sabe, a habitação do Espírito Santo, o sangue de Jesus já me resgatou do domínio das trevas e Satanás não tem absolutamente nenhuma legitimidade sobre a vida de qualquer um que se entregou a Cristo, embora precise de um bocado de coisa ainda para ser resolvida, tratada, moldada e amadurecida, mas não tem, o Evangelho faz isso, o poder do Evangelho, é por isso que Paulo disse em Romanos 1, acho que é 16 ou 17, vocês me ajudem aí, Romanos 1, ou 16 ou 17, ele disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o justo viverá da fé, 16, consegue ler aí, meu irmão, por favor, 16, não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus para a salvação é todo aquele que crê, primeiro do Deus, depois do Deus, é o 17 que vai falar que o justo viverá da fé, parece, Exato, obrigado meu irmão, então olha só amados, o Evangelho, ele nos resgatou, e nós não somos mais regidos, guiados, dominados pelo pecado, a culpa é outro ponto aqui, o resgate do poder e da culpa do pecado, por isso que eu falei para vocês, destaque aí, poder e culpa, a culpa, a religião faz pesar ainda mais, de tal modo que esmaga e paralisa o ser humano, então o Evangelho remove, arranca, todo o peso de culpa que havia sobre nossa vida, e pesava mesmo, porque nós éramos culpados, não somos mais culpados, o Espírito Santo, ele não trabalha com o elemento culpa, o sentimento, o conceito, a palavra, nada, que deriva da culpa, o Espírito Santo usa na vida dos seus, eu posso pecar da forma que for, não sou culpabilizado por aquilo, Deus me responsabiliza por aquilo, porque o peso de culpa é muito grande para que a gente carregue, Jesus fez isso na cruz do calvário porque nós não suportamos e não temos condição, o diabo é quem trabalha com a culpa, a religião faz isso de uma maneira assim, assustadora, porque coloca sempre em posições, mas ó, vou dizer um negócio para vocês, Deus ele é Senhor, é soberano, Jesus ele tem todo o poder, toda a legitimidade de mandar, desmandar e tudo mais, mas ele não se relaciona conosco dessa forma, sabe por quê? Porque ele escolheu, ele propôs um relacionamento de amor e o amor não faz uma única exigência, faz solicitações, faz pedidos, eu estou falando em qualquer relacionamento, a gente Deus e entre nós aqui, o amor não faz exigências, ele faz pedidos, porque toda ação após uma exigência é constrangedora, é de alguma forma impositória e a pessoa não fez por voluntariedade, não fez, é uma ameaça, é um interesse que tem ali enrustido, então eu comunico, ó, minha solicitação é essa, meu pedido é esse, minha vontade é essa, você faz se quiser e só, eu só reconheço o legítimo, o feito, se fez como um ato de generosidade, porque o amado ou amada pediu, o que acontece é o seguinte, a religião, ela faz pesar ainda mais esse tal da culpa, né, porque, ó, se você não fez, Deus vai pesar não, se você não der aqui, Deus vai soltar lá os capirotos, o migrador, o cortador, a locusta, o pulgão, vai soltar tudo e assim, o que você não deu aqui, vai gastar na farmácia com o menino, porque Deus vai mandar o leite de enfermidade, aí vai trabalhando nas culpas, as pessoas fazem, por quê? A culpa, Deus aceita isso, lógico que não, mas, jamais, então a culpa é removida, agora existe a responsabilidade, eu sou responsável, então eu faço pelo dever e não pela obrigação, obrigação é uma coisa, dever é o senso de missão, é a responsabilidade que eu assumi agora, então eu faço por responsabilidade, ó, errei e pequei, então vou responsabilizar, porque você é responsável por isso, você tinha que dar uma resposta melhor, você tinha que ser responsivo, então você vai ser responsabilizado, não culpado, porque a gente não entra, eu duvido carregar uma culpa no coração, porque que os psicólogos aí estão lutando para ver se melhora a vida de umas pessoas, porque elas carregam culpa na sua vida, que Deus já disse, isso aqui você nem tem mais diante de mim, essa culpa aqui meu filho levou, só que o nosso coração ainda é imaturo, Satanás aproveita dessa condição nossa e ele quer, Deus perdoa há muito tempo e a pessoa não se perdoa, é a pior parte, eu acho, ela não se perdoa, o ó perdoou, mas ela não se perdoa, ué, mas que trem é esse? Então assim, tipo, essa pessoa é mais justa do que Deus, é mais santa do que Deus, que ela não se perdoa Deus que na santidade absoluta já perdoou, e a outra pessoa que é falha também já perdoa, o texto de 1 João, carta de João, vamos ler carta de João, olha o que diz o texto aqui do capítulo 3, versículo número 20, eu acho que já até li com vocês em outra ocasião, mas vou reler, então João, primeira carta, não é evangelho, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo número 20, João disse assim, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, há uma culpa no meu coração, o coração está condenando? maior é Deus do que o nosso coração, mas, diga mais. Nossa, eu posso dar assim um exemplo que aconteceu comigo, uma vez, uma questão de culpa, né, assim, eu viajei para a Bahia para uma festa de casamento, né, e chegando lá eu não conseguia fazer uma devocional, né, de casa assim, da bagunça, da família e tal, e aí, eu não conseguia fazer, nem orar direito, eu não conseguia, aí, por causa da bagunça, pô, né, aí beleza, aí voltei para casa, tipo, uma semana, voltei para casa, e aí eu fiquei umas, umas, três dias de pedir perdão ao Senhor, porque eu sentia culpa, porque eu não conseguia orar direito, e não fazendo você não ler a Bíblia, bem, e aqui ficou no meu coração aquela culpa, de não ter conseguido ler a Bíblia, né, de orar, fazer, e aí eu fiquei assim, uns três dias chorando, pedindo perdão, e falava, perdão assim, aquela culpa, né, martirizando ele de mim, aí o Espírito Santo, porque não fez o devocional, porque estava na condição da festa, na carnalidade também, por causa do barulho, não, não, era casamento, eu estou brincando, mas aí, entre um casamento e buscar Deus, você está errada, não, estou brincando aqui, eu estou falando, olha como a gente vai trabalhando, está vendo só, você está em falha com Deus, aí começa, né, aí pesa mais ainda, sem dúvida, aí, aí eu fiquei três dias de perdão ao Senhor, né, tal, eu falei assim, eu não estou ouvindo sua voz, não sei o que, é beleza, aí o Espírito Santo me instruou na adoração, aí ele falou assim, filha, você me adorou, você me adorou, enquanto eu virava o céu, as estrelas, você me adorou, estava no carro vendo a natureza, você me adorou, ouvindo o meu filho, ouvindo, que era o pai, como a minha esposa, ouvindo, é, o testemunho dele, a intimidade dele comigo, você me adorou, você estava comigo, gente, mas eu chorei tanto, tanto que, saiu da culpa, assim, não tem, saiu, foi liberta, foi liberta, mas eu ganhei uma culpa, ele tinha uma semana, aí eu entendi, a intimidade, a intimidade que a gente tem com o Senhor, relacionamento com o Senhor, exato, exatamente, mas a religião era, Paulo, no capítulo 7, de Romanos, Paulo, Paulo era um religioso, assim, pensa, irretocável, um cara, assim, que, ele, não tinha, mais sincero, em todo Israel, mais honesto, do que aquele camarada, Paulo, era uma pessoa, que a gente fala assim, uma madre Teresa de Cautá, e para mais um pouquinho, é um grande, assim, ó, com bônus, é um cara, assim, que fala, não, esse aqui, é sinceríssimo, tanto é que ele falou assim, quando eu perseguia, os cristãos, eu pensava, estar fazendo um favor a Deus, era zelo aquilo lá, era zelo, não era maldade, não, não era maldade, Deus, não puniu Paulo por aquilo, porque viu um cara, sinceramente enganado, honesto, né, naquilo que ele cria, ele se esforçava, tudo o que havia em cerimônia, tudo o que havia em mandamento, ele tentava sinceramente seguir aquilo, no capítulo 7, ele fala isso, eu era fariseu de fariseu, eu era da tribo de Benjamin, circuncidado, oitavo dia, na minha geração, não tinha, alguém mais zeloso do que eu, não tinha, o que precisava fazer, Paulo fazia, tanto é que ele estava fazendo aquilo, todo o empenho dele, de matar cristão, perseguir e tudo mais, é porque na cabeça dele, eu estou servindo a Deus, eu estou honrando a Deus, e esse povo aqui, está desonrando a Deus, então, olha só, e ele diz assim, mas quanto mais eu fazia isso, quanto mais eu tentava me esforçar, nesse zelo religioso, mas vinha culpa no meu coração, eu queria fazer o bem, mas o mal estava comigo, toda vez esse esforço próprio, essas tentativas de agradar a Deus pelo mérito, pelas realizações, pelas obediências, não era suficiente para remover de Paulo essa culpa, parecia que tinha sempre um débito, sempre estou devendo a Deus, e deixei de fazer, nossa, não fui na campanha, perdi um dia, quebrei a campanha, lascou, e aí, não fui no culto, e aí quando acontece alguma coisa ainda errada, tipo assim, vou jogar uma bolinha, não fui no culto, quebrei a perna, a mão de Deus, aí está no culto, estava lá, a mão de Deus, então assim, essas paranoias, elas vão gerando, e Paulo diz assim, eu sou um homem miserável, pelo amor de Deus, quem vai me livrar do corpo, dessa morte, esse difunto, que não me larga, parece que esse morto nunca, ele nunca sai da minha vida, ele está falando da religião, da velha natureza, a velha natureza, religiosa, que tentava agradar a Deus, pelos esforços próprios, seus méritos, quem me livrará do corpo, dessa morte, miserável homem que sou, capítulo 7, verso 24, agora o 25, ele está um brado de libertação, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e ele continua no 8 e 1, não interrompe, a conversa é a mesma lá, portanto agora, nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a continuidade, esse capítulo 8, verso 1, é a continuidade do 7, onde ele está, o 7, todo o capítulo 7, ele está falando da sua época, de religioso, tentando agradar a Deus, e aquilo nunca resolveu a vida dele, aí o capítulo 8, verso 1, 7, 25, 8 e 1, é que essa divisão atrapalha tudo, nossa vida, o camarada está falando uma coisa só, e a gente quebra essa sequência, e às vezes não compreende muito bem, mas esquece capítulo, versículo disso aí, ele vai falando, graças a Deus, nós temos Jesus Cristo, agora não há nenhuma condenação, em Cristo Jesus, andamos segundo o Espírito, não segundo a carne, agora quem anda segundo o Espírito, não é que não peca nunca, é que há um conflito, e quem domina, é sempre o Espírito, embora às vezes, a carne, ela apareça, que ele fala isso em Galatas, capítulo 5, verso 16 e 17, a carne cobiça contra o Espírito, o Espírito contra a carne, esses opõem um ao outro, para que vocês não façam o que vocês querem, mas se a gente anda no Espírito, então a gente não cumpre os desejos, o lixo da carne, não domina mais a nossa vida, a gente peca por acidente, não por um estilo de vida mais, pecar é inevitável, nós pecamos, agora o problema não é pecar, o problema é achar bom o pecado, é alimentar esse pecado, é continuar o pecado, é não gerar nenhum constrangimento, porque Deus, ele sabe muito bem, que a única coisa que nós vamos fazer, é pecar, então ele não se surpreende quando a gente peca, tanto é que de antemão, ele já tem a solução quando a gente peca, é por isso que a gente pode continuar, mesmo na queda do pecado, a gente pode continuar, servindo a Deus, porque já está providenciada a sua graça e a misericórdia, e isso não é uma licença para falar, então já que está tudo resolvido, vamos enfiar o pé na jaca, não, como a gente falou na aula passada, não é? Paulo disse não, também não, não vai por aí não, que isso está todo errado, lembra que a gente leu o título, capítulo 2, verso 11 e 12, que a graça, ela sempre nos conduz a fazer a vontade de Deus, a graça nos conduz sempre à vontade de Deus, nessa ideia que eles chamam de hipergraça, qual que é a ideia da hipergraça? É que assim, não tem problema você pecar, pode pecar à vontade, a graça de Deus é muito maior do que tudo isso, é uma verdade, só que não deve levar a pessoa, então é desconsiderar a sua vida de santidade, e por que nós santificamos a nossa vida? Para Deus olhar para nós com mais carinhozinho? Não, amado, é porque nós amamos o nosso pai, a gente não quer ofendê-lo, ponto, é isso, como que eu posso fazer algo proposital, e não ter um sentimento constrangedor, para esse Deus amoroso, que enviou seu filho na cruz do Calvário por mim? Então a consciência do Evangelho, é quem vai determinar a nossa conduta, até quando a gente peca, então o problema não é o Jacó pecador, o problema é o Isaú apático, que o Jacó pecador, era pecador, e todo mundo via, e ser enrolado, e ser um crente enrolado, Jacó, igual uns, que a gente até pode conhecer, por aí, ou por aqui, sei lá, só que era um cara, que ele lutava, uma angústia, assim, enorme, tanto é que um dia, Deus disse assim, nós vamos lutar, já que você está lutando, vamos lutar nós dois, e eu vou deixar ainda você vencer, né, e ele disse assim, eu não, eu não saio disso aqui, não virou a noite, o dia clareou, se o anjo não dar uma espadada, na virilha dele, aquele anjo ia ficar, mais uns dois, três dias ali, não foi o que a Bíblia diz, deu na virilha, assim, na espadada, aí ele saiu todo, mancando torto, o resto da vida, assim, aquela foi a marca, lutei com Deus, qual que era a luta de Jacó? Era essa, não é possível, toda vez eu me enrolo, toda vez eu, essa vida, estou cansado dessa vida, Deus disse, é esse aí, esse aqui, esse aqui sim, entendeu, o negócio, que ele é pecador, tirando a minha graça, agora esse Isaú aqui, apáticozão, aí ele é orando a Deus, e chorando lá, assim, eu perdi, é o meu direito lá, da primogenitura, Jesus disse assim, eu não estou vendo lugar de arrependimento do seu coração, você está com remorso, você quer se safar dessa perda aqui, é por isso que se tornou um safado, porque estava se safando do prejuízo, mas não tinha na sua natureza, a origem, a mão, correta, então olha só, a culpa, ela precisa ser tratada, e colocada no lugar dela, que é na cruz do Calvário, e a responsabilização, é uma coisa que Deus sempre vai nos requerer, porque a gente está pecando, sobre o conhecimento, e com responsabilidade, e aí, a restauração, eu vou falar depois, no intervalo, primeira aos Coríntios, capítulo de número 3, vamos pegar aqui a base, para a gente desenvolver então, esse ponto aqui, primeira aos Coríntios, capítulo 3, dos versos 11 ao 15, se não me falha a memória, Paulo, ele vai dizer, olha, eu como sábio arquiteto, eu pus um fundamento, pus o alicerce, no qual nenhum outro, pode pôr outro alicerce, aquilo que já está posto, Jesus Cristo, e veja bem, aquele que edifica, edifique sobre esse fundamento, não é isso? primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versos 11, é o 10 e 11, então eu recitei o 10, e entrei no 11, não foi? Tá, então vamos lá, vamos juntos então, segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um, como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, então existe um alicerce, existe uma base, para a construção da vida, da espiritualidade, na nossa relação com Deus, é Cristo, tá certo? Olha que coisa interessante, se alguém sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, e palha, Paulo pega, seis materiais, em duas categorias, a primeira categoria, ouro, prata, e pedra preciosa, resiste ao fogo, o fogo, tem o poder de depurar, esses elementos, não extingue, esses elementos, só os torna mais puro ainda, o fogo aqui, representa de fato, a avaliação, e o juízo de Deus, tá, isso aqui são, a gente vai ver simbolicamente, na verdade, motivações, pelas quais são feitas, todas as coisas que a gente faz, então existe, madeira, feno e palha, que não resistem, ao fogo, materiais, né, perecíveis, a obra de cada um, se manifestará, na verdade, o dia, o dia do Senhor, tá, que está se referindo, né, o julgamento de Deus, agora esse dia do Senhor aqui, não é o julgamento de Deus, para a salvação, para a perdição, porque nós vamos comparecer, diante do tribunal de Cristo, todos, sem exceção, que servem a Deus, para a condenação, para a salvação, não, é justamente, para o julgamento das obras, Paulo diz isso, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, se vocês me ajudarem, a gente volta aqui, quem conseguir achar rapidinho aí, 2 Coríntios 5, 10, porque todos, havemos, de comparecer, ante o tribunal de Cristo, não é isso? As obras boas ou más, então é só, o tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo, não é para a condenação eterna, nem para a salvação eterna, é para os salvos, que vão se apresentar, diante de Cristo, e aí vão ser galardoados, por Cristo, ou não, então, fizeram bem ou fizeram mal, não é nem fizeram, ou bem ou mal, com L, ou fizeram bem, ou mal, bem feito ou mal feito, enfim, o dia eu declarar, voltando aqui, para 1 Coríntios 12, 3 e 13, melhor dizendo, 1 Coríntios voltando, 3 e 13, acompanha aí, amados, vamos lá, para a gente, junto no raciocínio, a obra de cada um, se manifestará na verdade, o dia declarará, a declarará, porque pelo fogo, será descoberta, e o fogo provará, qual seja a obra de cada um, se a obra que alguém edificou, nessa parte, permanecer, esse vai receber galardão, vai receber recompensa, se a obra de alguém, que queimar, se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal, será salvo, todavia, como pelo fogo, então, a salvação, não será pelas obras, mas tem gente, que vai entrar na eternidade, amados, chamuscado de fogo, tipo, entrando assim, dois anjos, com o extintor, escapou por um tris, foi salvo, todavia, como pelo fogo, a ideia é essa, foi, você tem sorte, que a salvação, não é por, porque se fosse, estava lascado, então assim, chamuscado entrou, o tal, todavia, será salvo, como pelo fogo, agora, eu acho interessante, aqui, nessa alusão, nessa metáfora, que Paulo usa, desses objetos, o que Deus reconhece, como obra legítima, o que resiste, ao juízo de Deus, ao escrutínio de Deus, é tudo aquilo que a gente faz, primeiro, baseado na graça, no sacrifício de Cristo, a partir disso, não é só o que faz, é como faz, é a motivação que é feita, e tudo aquilo que se relaciona, ao ser humano, no sentido benéfico, para preservar o ser humano, dentro de uma coerência, isso é legitimado por Deus, tudo aquilo que a gente faz, e permanece, e é levado para a eternidade, isso também será galado lá, do lado, agora, o que a gente faz, e é destruído por aqui, fica por aqui, ou os interesses humanos apenas, isso simplesmente, não entra, nesse âmbito, eterno, Deus não reconhece, essas coisas, então, assim, nós temos, primeiro, a base, o sacrifício de Cristo, segundo as motivações, o que a gente faz, e o que a gente faz, de fato, só para a gente entender, então, a salvação, ela arranca de nós o domínio, ela tira de nós o domínio, que o pecado tinha, ela tira de nós essa culpa, que a gente, até hoje ainda, às vezes, não tem condição, não sabe administrar, porque o coração, ainda esse coraçãozinho, religioso, tudo mais, aquela coisa, fora que o povo ainda, alguns ainda, alimenta esse negócio, e a gente faz, faz até coisa certa, mas pelo motivo errado, então, a coisa certa, pelo motivo errado, Deus fala isso aí, não considera, também, a coisa, motivos, motivos certos e a coisa errada, até Deus lida, até diferente, é um ignorante, é só um ignorante, então, tem que acertar ele aqui, para tirar a ignorância dele, porque ele já tem uma origem boa, já tem uma motivação boa, é só a ignorância, que está levando ele a fazer, isso aqui, que está errado, mas a origem aqui, é certa, é o sacrifício de Cristo, é a natureza, ele quer fazer o bem, às vezes faz de uma forma, até meio desproporcional, tem gente que usa o ódio, querendo ser zeloso, é errado, a motivação é boa, o feito é ruim, então, assim, parece, uma coincidência, não, a gente está vivendo tempos assim, em nome do zelo de Deus, como Saulo, a gente está matando meia dúzia, na internet, né, então, a gente está sacrificando a nossa comunhão, a nossa unidade da igreja, às vezes, às vezes, só Deus sonda isso, a gente não tem como fazer isso, às vezes, a motivação até é zelosa, então, assim, o que conta muito, é a origem, de onde parte, irmãos, as nossas ações, nossos sentimentos, nossas palavras, e é baseado no que, que a gente está fazendo isso, é a glória de Deus, ou são os interesses pessoais, os nossos egoísmos, as nossas impaciências, as nossas ignorâncias, né, porque, assim, no zelo, a gente fez tanta coisa, né, no passado, era zeloso, mas quantas pessoas a gente perjudicou? Quantas pessoas a gente falou assim, Deus, eu me lembro como líder de jovem, um tempo, há 20 anos atrás, irmãos, que tensão que era a juventude na igreja, como foram massacradas, como foram judiadas, sabe por quê? Porque confundia-se vontade de Deus, com preferência cultural, eu me lembro um dia, né, uma sala de aula, isso aí já, quase 15 anos atrás, tinha alguns líderes lá, vascores, e eu perguntei assim, qual é a música que Deus gosta, né? Aí eu falei, será que Deus gosta de um órgão, pianão, uma orquestra boa, assim, uma sinfônica e tal, aquela coisa toda, né, será que Deus gosta disso? Ou Deus gosta, assim, de uma guitarra, com uma pedaleira abrindo, né? Um rock e tal, naquele tempo o rock estava vindo na igreja, 20, 20 e poucos anos atrás, a de manéia, me lembrem aí, meus irmãos, oficina G3, o de vocês, eu sou estudante, eu não sei o de vocês, mas eu não lembro essas coisas, então assim, estava vindo, né? E eu falei, será que Deus gosta de um rock? Aí o irmão falou, rock não, rock não, eu falei, rock não, tá bom, eu acho que Deus gosta de um forró, né? Forrózinho é de boa, de boa, foi sem problema, no pandeiro, na sanfona, no triângulo, é nós, é Jesus no fogo, os corinhos de fogo, é o que a gente cantava, é tudo nordestino, filho de nordestino, na periferia de São Paulo, fogo, carimba, é isso que Deus gosta, é baião, é tudo isso aí, acordeãozão, é isso que Deus gosta, será? Não, amado, são preferências nossas, né? Então a gente confundia muito essas questões culturais, de tradições religiosas, com vontade de Deus, então a gente ia colocando culpa, culpa, se você gosta, se você se identifica com isso aqui, tá errado, você tá todo torto, então a gente precisa entender que o evangelho vai pra além dessas coisas, que é muito, é reduzir muito o evangelho, amado, a gente quer pegar Deus e colocar como um ídolozinho que tem lá seus, né, suas preferências, é estranha, estranha demais, a gente quer reduzir o evangelho a uma religiãozinha que é tão alienada da realidade, que não abre o horizonte pra entender a dimensão desse Deus que a gente serve, que é Deus da criação, enfim, a gente vai em outras matérias discutindo isso, o que eu quero colocar aqui é que essa culpa, ela também foi removida, com o sacrifício de Cristo, e eu não estou dizendo com isso que a gente não se torna responsável, né, não, amados, é diferente, enfim, mas bora lá pra gente entrar em outro ponto aqui, a não ser que vocês queiram ainda falar alguma coisinha, perguntinha, por favor, é o mesmo capítulo aqui de Coríntios 3, né, versículo 17, que fala assim, assim, se alguém destruir o tempo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o tempo de Deus é santo e vocês são o seu tempo, fala das obras aqui, em continuação, o que o senhor estava falando, que é o entendimento melhor desse versículo, que se o senhor puder, tá, aqui, como o capítulo 6, primeiros Coríntios, né, como o capítulo 6, verso 18 ao 20, é bem semelhante ao que Paulo vai falar, Paulo está tratando sobre a questão mesmo das relações sexuais, da prostituição, dessas questões, né, o tempo de Deus é o próprio corpo humano, então você não pode, né, então nós não somos mais nós, lembrando, éramos servos do pecado, agora nós somos escravos de Deus, servos de Deus, propriedade de Deus, então a gente não pode fazer o que quer, é o que se deve fazer, então eu não uso mais o meu corpo e a minha vida para fazer o que eu quero. Você vê o fato da pessoa fazer, uma questão, falar que está a outra, né, falar dúvido, né, se alguém, se o trabalho de alguém for destitido do fogo, então esse consultor pedra é a recompensa, porém ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo, é salvo, certamente você sabe que são o tempo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês, aí vem essa parte aí, se alguém destruir o tempo de Deus. Não é questão da pessoa querer fazer muito a obra de Deus, mostrar que trabalha muito para o Senhor e acaba prejudicando o seu próprio corpo e o seu tempo? Ah, sim, entendi, entendi. Né, por exemplo, eu faço hoje, eu passo amanhã, aí você não tem o descanso, você pode pegar uma gripe, sei lá o que, uma doença mais severa, seu corpo vai ser destruído, o tempo, não é não? Tudo que é demais, eu acho que é ruim, né? até Deus de mais não presta. Agora calma, Matos, antes que vocês aí falem, Teresinha, tá vindo. Quando eu falo até Deus de mais não presta, é aquilo que a gente entende como Deus, ou como servir a Deus, esse é o ponto. Até Deus de mais não presta, que eu tô me referindo, até às vezes esse empenho que a gente fala que é obra de Deus, que é pra Deus, né? Obra de Deus, então isso nem sempre é pra Deus, é o que nos foi ensinado. Jesus, no capítulo 6 de João, esse capítulo, exato, Amado, tem umas músicas aí, né? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É porque às vezes não quer voltar pra casa que é um inferno, não quer voltar lá pra o trabalho porque tem os malas lá, um patrão ou alguma situação diversa, então ali de fato é um lugar mais confortável. Né? É igual o Pedrão lá, se eu, aqui tá bom demais, vamos fazer umas três cabaninhas aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Tá muito bom aqui. Pode ser um escapismo? Sim, Amado. Até professorei com o pai e irmão, no caso, tão usivo subindo de algumas igrejas se enquadraria com isso? A pessoa se... Muito Deus, muito Deus, assim, Deus na roupa, Deus no meu joelho. Seria um erro? Você descrito das vezes aquilo que... Pode até destruir outras pessoas, que é muito dali. Eu já fico há muitos anos de uma denominação que não fugia muitas coisas e eu, infelizmente, como aprendi aquilo, acabava praticando outras pessoas que recebiam outras denominações e estão no caso, assim, padrão, é isso? Olha, infelizmente, a gente tem critérios muito, muito errado para avaliar o que é santidade, o que é a postura. É claro que a gente tem os exageros, a gente precisa... mas, meu Deus do céu, nós somos adultos e a gente precisa ter um mínimo bom senso de saber que tem coisas que cabem e não cabem, mas o peso que se colocava nessas questões é um peso de culpa mesmo, um peso de julgamento, assim, mas julgar a pessoa mesmo. Você está pecando contra Deus, nem sempre era o pecado em si a questão. Agora, assim, fica no bom senso de cada um, mas são questões muito mais culturais. O grande problema que eu vejo é pegar Deus, o nome de Deus, falar, Deus, ele quer você, assim, vestindo com esse tecido, esse tecido aqui. Se for... Irmãos, tem igrejas que eu já participei que no documento oficial lá tinha centímetros de salto da sandália das varulas, que o homem tinha que usar tecido tal, roupa assim assada. São coisas, assim, absurdas, religiosas. É claro que cada um de nós precisa ter um bom senso de andar, mas isso é muito peculiar, isso é muito pessoal, amados. Eu não posso colocar o meu parâmetro no outro. A gente não tem condição de fazer isso. Eu sou padrão? Quem é o padrão? Quem está certo? Quem anda de tela de gravata ou de remor de chinelo? Meu Deus do céu, será que Deus, o Criador dos céus e da terra? Esse Deus imenso, ele está preocupado se o tecido que eu uso é linho, é poliéster, é... Oh, meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora dos Evangelicos! Não dá para a gente... Mas, calma, deixa eu só... A questão é... Amados, olha só quantas culpas a gente vai gerando por coisas que são... Eu digo assim, são coisas pelas quais Jesus não morreu. Aleluia! Não é? Coisas que é muito, é muito religioso, é muito infantil. Nós precisamos levar as pessoas à maturidade a ponto de elas terem uma consciência cristã a decidirem detalhes da sua vida que Deus não entra nisso, que a Bíblia não faz menção em nada. Por quê, amados? Isso é muito infantil para o Evangelho querer corrigir alguma coisa nesse sentido. O Evangelho vai nas bases, na natureza, na raiz das coisas, amados. O Evangelho não é uma proposta religiosa de dogmas e regrinhas que regula todos os detalhes da vida. Não, o Evangelho ensina virtudes e valores. Trata das raízes e das origens das coisas. E aí um bocado de coisa é a gente que tem que decidir, porque não é possível que Deus está sempre criando meninos, 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 que os outros, como os pais, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não, a gente ensina. Inclusive, te dá liberdade, te leva à maturidade. E agora você tem a autonomia com Deus de reger sua vida no bom senso. E se a gente for agradar os outros, a gente não dá conta. Não dá conta. então a consciência cristã é que tem que reger as minhas atitudes. Martinho Lutero disse que é muito perigoso e contra a sua própria consciência. A minha consciência em Deus é que tem que governar a minha vida, porque a gente não dá conta dos outros irmãos. Não dá, mas é um negócio de doido, porque você não tem como agradar gregos e baianos. não tem como a gente entrar nessa paranoia, nessa loucura. É muito perigado. Igreja, você pastorear, é muito perigado. Eu sei. Meu Deus, é tanta coisa que vem. Eu sei. Cada um que entra tem uma mentalidade, uma cultura, um ensinamento que vem tentar agregar na pessoa que já está. Igreja, tem tudo para dar errado. Meu Deus do céu. Só dá certo porque Jesus está mantendo esse trem aí, porque a gente luta diariamente para destruir essa comunhão, a unidade. Está tendo sucesso. Mas a gente, assim, é um negócio complicado. Aí, assim, a gente percebe quanta culpa gerar. Já não basta o pecado, já não basta as lutas que a gente tem com Satanás, com a nossa natureza e vão acrescentando mais essas coisas e não é mais. Já não é. É pouco que a gente sofre. Não é a luta desgraçada que a gente tem ali com a natureza e tal, com questões que... Eu falo, meu Deus do céu, mas isso aqui foi o meu Jesus amado. Se esse homem soubesse as lutas que eu travo na minha alma um ano... Isso aqui para mim eu nem... João capítulo 6, versículo número 27, 28, 28, 28. Não falou da obra de Deus aí, né? Foi a questão que eu busquei aqui, a referência amada. Eu nem sei se eu te respondi, né? Eu fiquei aqui meio agoniado. Vamos lá, capítulo 6, de João, verso de número 28. Disseram, pois, os fariseus, os líderes religiosos, as referências religiosas que tinham na época. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha, preste atenção. O que nós faremos? Perguntar para Jesus para executar, para fazermos as obras de Deus. Jesus responde no 29. Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Crer em Cristo. Crer em Cristo. É isso. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Será que é mesmo? Será, amados? Que a gente, naquilo que a gente está projetando em obra de Deus, é obra de Deus ou é obra do homem? Vou contar uma experiência, coisa rápida, meio minuto, e encerra a aula aqui, se vocês não interferirem. Porque se interferir aí vai dar pano para a manga, a gente vai para mais longe. Perfeito. Um dia, eu estava para propor algo para a igreja, para a gente fazer um trabalho na madrugada lá com moradores em situação de rua. E faz bastante tempo isso aí, bastante, bastante tempo. E aí o pastor não estaria na igreja na ocasião e eu pedi permissão para eu comunicar aos irmãos para a gente arrecadar lá um valor que na época era alto, para a gente fazer lá umas mamitex, comida, enfim, umas coisas lá. Falei, eu não vou dar, mas você pode ficar à vontade lá e tal, proponho uns irmãos, isso aí, aquela coisa toda, mas eu vou te falar já para você não ficar meio desanimado, rapaz, é difícil, difícil o pessoal contribuir financeiramente aí, rapaz, estou numa luta e tal, a gente está tentando construir isso aqui, aquilo lá, e rapaz, é luta. Não, tudo bem, pastor, você me autoriza? Autoriza, não, tá bom. Só comuniquei, os projetos são esses, são esses, são esses, são esses e tal, arrecadando tranquilamente, sem apelo, sem ameaçar ninguém, sem ameaçar, sem colocar a culpa, se vocês não der aqui, vai morrer o pobrezinho de fome lá, se vocês não der, o dinheiro aqui que vocês não vão dar, Deus vai castigar vocês do outro lado, não ameacei, não coloquei culpa, não ameacei, nem propus a ganância, tá, porque Deus vai te prosperar sem ver isso mais, nada disso, só falei, a situação, a proposta é essa e tal, os irmãos chegaram junto, deu lá, fizemos tudo certo, aí o pastor falou, e aí André, como foi lá? Pô, graças a Deus, Deus abençoou lá e tal, arrecadão, o quê? rapaz, tem que dar um saco de cimento que não vai levantar para ele, que é difícil, falei, pastor, não sei não, porque talvez essa obra que o senhor está propondo é uma obra sua, não é de Deus, porque quando é obra de Deus, Deus move o coração das pessoas, sem apelo, sem ameaça, é a comunicação, então assim, muitas vezes a gente está colocando como obra de Deus, aquilo que Deus fala isso aqui não me interessa, porque tudo que a gente faz não é revertido para resgatar vidas, o senhor é comercial aqui? Resgatando vidas? Tudo que a gente faz que não é para restaurar vidas, glória a Deus, tudo que a gente faz se não é para glorificar Deus no processo da execução do sacrifício de Cristo na vida das pessoas, é para a gente avaliar, será que vale a pena esse esforço? Será que isso aqui vai honrar Deus de fato? Será que isso aqui vai glorificar de alguma maneira o que Jesus fez na cruz do Calvário? Eu acho um bom critério para a gente avaliar antes de fazer qualquer coisa, se mover, gastar energia, empenho, mover o povo e tudo mais. Coloca isso na peneira para ver se passa. Então a gente precisa entender, amados, que o sacrifício de Cristo e a salvação, ela sempre pretende resgatar o ser humano e usa todos os recursos possíveis para resgatar o ser humano. O ser humano não pode ser sacrificado para os nossos projetos pessoais de império religioso. e a gente põe o nome de Deus, claro, porque tem crédito, né? Deus tem crédito na praça. É a gente que está ruim. O evangelho vai muito bem, obrigado. O que está ruim é a instituição religiosa do nosso país. porque tem três P que ninguém dá mais crédito. Muitas vezes. Polícia, pastor e político. Eu não estou falando dos verdadeiros, eu estou falando daqueles que usam, né? Ou que usaram toda essa virtude de serem o que os seus títulos propõem. e aí, como está meio ruim das pernas, aí a gente vai colocando Deus, né? É vontade de Deus, é vontade de Deus, é vontade de Deus, é Deus, é Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado para falar o nome de Deus em vão. Nesse sentido aí, né? Então a obra de Deus o que é a obra de Deus? É isso, é resgatar pessoas, é restaurar a vida. Vou participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus...